Se presume que isso seja algo ilimitado. Mais uma vez, a abordagem socialista é exatamente o oposto disso. Eles enumeram as coisas que o Estado permite que você faça. Por que eles veem bons motivos para isso? Uma função social, por assim dizer. Ou seja, eles elaboram uma lista de coisas que são permitidas, mas, no fundo, isso diz que o Estado tem o poder para proibir o resto. Ou seja, vira a liberdade de ponta cabeça. E a mídia, a imprensa, não deve ser considerada de forma diferente em relação a qualquer outra atividade. Não se precisa de permissão especial do Estado para pensar, falar ou informar os outros. Nós temos esse direito. A liberdade não é uma permissão concedida pelo Estado. É uma presunção, e uma presunção normalmente contra o Estado. A segunda tese. É verdade, embora eu tenha alegado isso, que temos alguns motivos especiais para nos concentrarmos na liberdade da imprensa. Porque é uma liberdade muito importante, porque se você assume uma posição ou outra, não é tão importante assim. A não ser que você seja muçulmano, judeu ou sikh. Nesse caso, há significado religioso, mas, para a maioria das pessoas, seria irritante. Mas, talvez, você não sentisse isso de forma muito profunda. Mas, se o Estado proibisse o exercício livre da sua expressão livre, das suas opiniões, isso seria um princípio realmente preocupante. E há vários motivos para isso. Um deles, eu acho que há apoio empírico forte e o argumento de John Smith. Porque, quando você tem discussão livre, ideias malucas, não dominar. Mas, às vezes, mesmo assim, surgem ideias muito doidas. Eu vou lhes dar um exemplo. Quando eu passei tempo lá na União Soviética, onde não havia liberdade de imprensa ou discussão livre, a gente se sentava na universidade e uma pessoa à sua esquerda era uma pessoa com bom nível educacional e a pessoa à sua direita era um maluco e acreditava nas coisas mais malucas possíveis. Que éramos controlados pelos marcianos, que o presidente dos Estados Unidos não era ser humano. É interessante, né? Depende do presidente, é claro. E assim por diante. Ou seja, totalmente doido. E um dos motivos era que não havia uma discussão livre. Ou seja, as ideias malucas, para que as ideias malucas pudessem ser testadas. Isso é um benefício, então, de se ter uma discussão livre de ideias. As ideias malucas tendem a ser jogadas para as margens. E, por isso, acabam não dominando, não ficam no centro. Além disso, devemos valorizar a liberdade de imprensa pelo mesmo motivo pelo qual o Estado a teme. O Estado tenta controlar a imprensa porque teme que a imprensa tem essa habilidade de canalizar a insatisfação popular com os políticos. Por isso que o Estado teme a imprensa livre. Se vocês quiserem evitar o tipo de monopólio do poder, com corrupção e a tirania que inevitavelmente surgem do poder, temos que nos basear na imprensa livre. A melhor forma, e talvez a única forma confiável, de garantir a capacidade da mídia de ser livre é fazer com que a mídia esteja inserida nos princípios gerais da sociedade livre. Mais uma vez, quando o Estado cria um marco especial para a mídia, sempre devemos desconfiar disso, porque isso significa que está tentando controlar a mídia. Mesmo quando dizem que estamos criando uma lei especial para a mídia, vamos criar uma lei para garantir a liberdade de expressão? Cuidado! Provavelmente, isso se trata, na verdade, de um esforço para controlar a imprensa, dizendo que vão criar uma mídia livre. Não há necessidade de uma lei especial para a mídia, só um marco geral para a sociedade livre. E esse marco tem um nome simples, propriedade. A propriedade é o que nos leva a ter a nossa liberdade. Eu tenho o direito de fumar, por exemplo, mas não na sua casa, se você não gosta que fume na sua casa. Eu tenho o direito de exercer a minha religião de forma livre, mas talvez não na sua casa. Eu faço isso na minha igreja, eu não posso ir à sua igreja e dizer que eu estou exercendo a liberdade de religião. A propriedade é o que dá o espaço para o exercício da nossa liberdade, cria o marco. E é disso que precisamos para uma imprensa livre, ou seja, um sistema de direito à propriedade, que é garantido. E, especialmente, a propriedade nos dá a opção de responder sem ter, como diz a Constituição brasileira, o direito à réplica. Se nós olhamos isso na Constituição brasileira, bom, é bem interessante. Diz que a expressão deve ser livre, mas há o direito à réplica também. Eu acho que, se vocês olharem para os casos onde isso realmente é exercido, verão que normalmente isso é feito por políticos, que usam isso para calar a boca da mídia. Quando se tentou fazer isso nos Estados Unidos, foi uma tentativa de controlar a opinião dissidente, porque disseram para a mídia, se vocês deixarem que o professor Smith critique o governo, devem dar o direito a alguém do governo a responder. E, por isso, a consequência era, no final das contas, menos críticas. Então, essas leis de direito à réplica, normalmente, não criam mais discussão robusta. Normalmente, acabam limitando as críticas e as discussões. E isso leva ao meu terceiro ponto, que a imprensa deve ser independente do Estado. Propriedade privada, que é o alicerce, a base para a imprensa, o Estado não deve ter nenhuma função na sala de redação. Não. Só deve agir para impedir a violação dos direitos. Do contrário, o governo não tem nada a fazer na sala de redação. Zero. Não tem lugar lá. Além disso, eu vou fazer uma declaração simples aqui. A mídia estatal não é uma mídia livre. Deem uma olhada na Rússia agora. Todos os meios de comunicação respondem ao Kremlin. Não há mais mídia livre na Rússia. Ou são de propriedade do Kremlin, ou são controlados pelo Kremlin. E se você cria uma estação de TV livre, você logo vai parar na cadeia. Ou seja, a mídia do Estado não é livre, não é independente. Uma imprensa livre significa independência do Estado. Não apenas uma economia baseada no privado, e isso é importante aqui no contexto brasileiro, independência econômica do Estado. Quando o Estado possui firmas enormes e quando elas podem usar a receita de publicidade para recompensar a imprensa que está do lado deles, isso acaba diminuindo a expressão livre de ideias. A solução a longo prazo, na minha opinião, é privatizar essas firmas estatais. E aí serão simplesmente participantes do mercado, como qualquer outra empresa. E dessa forma não vão exercitar essas agendas políticas. Mas a agenda a curto prazo é a seguinte, eu acho que o Estado deve ser proibido de fazer anúncios. Pegue o exemplo óbvio. Quando a gente olha para o lado, a gente sempre vê publicidade do Correio Brasileiro. Por que eles fazem publicidade? Tem um monopólio? Não tem concorrentes? Deveriam concorrer no mercado livre, como qualquer outra empresa, para obter os seus negócios, deveria ser privatizado e não deveria se tornar um monopólio privado, mas deveria fazer parte do mercado competitivo livre. Mas a curto prazo, eu proporia que não devem usar a receita do Estado para favorecer esta opinião e punir a outra e promover essa opinião, que é a favor do Estado, e silenciar a outra, que é contra o Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Tom Palmer.